Salve galera, beleza? Vamos voltar das férias então né, 3kg mais gordo, Ronaldo diz que 10 Só, só comendo, só acordando tarde, pescando, praia, galera, provavelmente vocês vão ver esse vídeo aqui não agora né, na primeira semana do ano, porque os vídeos sempre estão atrasados Mas essas são as primeiras motos aqui, né, do retorno, então tô com uma XJ6F aqui, beleza? Essa moto vai ser feita em revisão, tô na parte de desmontagem ainda, vou comentar sobre essa CB650 aqui galera, é o seguinte Essa moto aqui, ela tem 2.000 km, tá? O cliente reclamou que ela tá esquentando demais, ela esquentou, ela jogou fluido fora e a temperatura foi lá no vermelho lá e tal, e ele trouxe pra gente fazer a manutenção aí, tá? A princípio eu achei que era a tampa do radiador, vou postar uma foto pra vocês aí, que a tampa tava cheia de sujeito como se fosse uma tinta, sabe? Como se fosse sair do tinta de algum lugar aqui do radiador ou do sistema da moto e grudou ali na tampa A princípio eu achei que era a tampa de radiador, tirei a tampa, limpei ela, coloquei o fluido, sangrei todo o sistema Só que eu notei que a moto tá diferente, sabe? No funcionamento dela ali do radiador, quando você funciona ela com a tampa aberta, já começa a jogar fluido pra fora, tá? É uma situação bem, bem, bem diferente assim do normal, tá? Aí troquei o fluido e tal, a moto não vai, cara, começa a esquentar e tal E a gente reparou aqui numa das ligadas que a moto tava funcionando que o lado esquerdo aqui tava frio, tá? O lado direito aqui da moto tava quente, a mangueira aqui do lado esquerdo tava fria Então a gente tá achando que é a válvula termostática dela, que tá travada, tá? Engraçado, né? Com dois mil quilômetros não poderia dar isso daí, né? Mas enfim, agora eu tô desmontando aqui o sistema dela Vou tirar a válvula, vou fazer o teste manual ali, ver se ela tá acionando ou desacionando Pra gente fazer isso, pra fazer ela funcionar Porque a que dá a entender aqui é que o sistema não tá circulando, tá? Então por isso que a moto não esfria Até em um desses testes que eu fiz, eu andei com a moto, saí na rua e ela não abaixou a temperatura Falei, cara, é a válvula Então vou tá fazendo o teste da válvula aí Depois eu conto pra vocês aí se resolveu a situação, beleza? A nota tá fazendo R1 ali, ó R1 tá fazendo, o cara já fez caixa de ereção Injeção, né, Ronaldo? Injeção, caixa de ereção e vai trocar o kit em relação É, kit em relação, tá? A Samoa tá dando um estrala na hora que arranca assim com ela A Samoa do Ronaldo fez revisão aí antes do final do ano Aí faltou esses itens aí que o cliente na hora não tinha possibilidade de fazer Aí ele trouxe e aí esperou virar o ano Falou, não, quando virar o ano eu levo lá, a gente termina de fazer o resto Então o Ronaldo tá finalizando essa parte que não foi feita no outro dia Beleza? O Luciano tá de férias ainda, né? Vida boa Tô usando a rampa dele aqui Vai ficar mais uma semaninha de férias Então semana que vem o Luciano tá aí com a gente de novo Valeu? Bora! Então aí galera, CB650R Puta B.O. galera do céu Tô já, fiquei ontem Aí hoje já foi mais meio dia Então o que eu fiz hoje aqui? Não resolveu o problema, tá galera? Testei a válvula termostática, tá funcionando Montei de volta Vai ter certinho ali nos 80 e poucos graus ali Ele acionou ali a abertura ali Culo, eu funcionei tudo Não vai, cara A moto esquenta, não desliga a ventoinha Aí o que eu fiz? Eu consegui tirar a válvula termostática, né? Ela tem um sistema diferente ali Mas eu fiz uma adaptaçãozinha ali Pra poder colocar uma junta ali Pra funcionar sem a válvula termostática Porque essa válvula termostática A junta fica em volta dela, né? Então seria, teoricamente Não daria pra montar sem a válvula termostática Mas eu consegui colocar uma juntinha ali Deu certo Pra fazer o teste, né? Porque, cara, custa 900 pau A válvula termostática dessa moto Eu falei, cara A gente não pode arriscar E sabe quando cai naquele defeito das oficinas Assim, que tipo Ah, eu gastei um monte de coisa E não resolveu, né? Isso aí acontece Porque daí o que acontece? Ah, beleza Eu acho que é a válvula termostática Por mais que eu fiz o teste Mas só sobrou a válvula termostática Ah, vamos comprar Cara, não dá pra comprar 900 pau e se não for, né? Não tem como cobrar isso do cliente Então aí eu consegui fazer o teste Falei, puta Preciso testar Preciso fazer essa moto funcionar sem a válvula E fiz a moto funcionar sem a válvula E mesmo assim A moto continua aquecendo, cara E uma coisa que eu percebi, galera É que é o seguinte, ó Quando eu coloco o fluido aqui, ó Nela Uma coisa bem atípica Assim, do que a gente tá acostumado Quando a gente coloca o fluido aqui Quando você tá colocando o fluido no sistema da moto Se ele tiver bolho, ar no sistema Ele começa a baixar isso aqui, né? Ele vai baixando Você vai dessangrando lá Ele vai baixando Ele, cara Aqui, ó Eu coloco Ele vai abaixando muito devagar, galera Se eu deixar aqui assim, ó Ele vai tipo, cara Não dá pra ver na câmera aqui Mas daqui, tipo assim Um minuto Um minuto e pouquinho Ele já vai ter abaixado isso daqui Entende? Então é uma coisa atípica, assim Nunca o sistema Ele vai abaixando tão, tão devagar assim Ele baixa Mas é numa velocidade mais rápida, né? Então ele vai Você coloca ali Ele tem uma bolinha de ar Ele vai sair na bolha E vai completando com o fluido, né? Então O que que eu tô desconfiado aqui? É uma desconfiança, tá, galera? Tô deixando vocês aí pra acompanhar com a gente Porque isso aqui é uma desconfiança ainda Que eu tenho O diagnóstico não tá pronto Eu nunca peguei um caso desse daqui Pra vocês terem uma ideia Eu já tirei a bomba da água aqui Tava desconfiado que talvez Tivesse quebrado a palheta Ou o eixo lá Por algum motivo O eixo que faz girar A ventoinha ali, digamos assim, né? A hélice ali da bomba Falei Putz, será que não tá circulando por causa disso? Não adiantou Tirei ali Funcionei a moto Tá girando Tá tudo ok Tá? Então Tudo levava a gente a crer aqui Que seria a válvula termostática Mas não é, tá? O que que eu tô desconfiado, cara? Porque Eu que nem falei pra vocês Eu achei um monte de vestígios Assim, como se fosse de tinta Que saiu de algum lugar E tava na tubulação aqui, sabe? Eu já drenei todo o sistema aqui Não saiu mais nada Mas eu tô desconfiado Que talvez Essa sujeira Alguma coisa que saiu Tenha entupido ali Alguma galeria do cabeçote Alguma coisa Porque Isso explica Ó, pra você ver, ó A gente conversou Já baixou aqui, ó Então isso talvez explique Esse fluido aqui do radiador Tá descendo tão devagar, né? Não tá descendo numa velocidade normal De fluxo ali da moto Então essa é a minha desconfiança Mas, cara Sinceramente Se for isso daí Tamo na roça, né? Vamos ter que tirar o cabeçote fora Então, assim Antes de chegar nessa conclusão Do cabeçote A gente vai tentando eliminar, né? Tem uma Outras coisas que eu quero eliminar Que ele tem uma Uma caixinha aqui de junção Tá? Que é onde junta todas as mangueiras É uma caixa assim Né? Que junta essa mangueira aqui Junta as mangueiras ali Do trocador de calor Junta a mangueira ali Do outro lado do radiador Da válvula termostática Tava pensando em, de repente Dar uma olhada ali Tá? Eu até nessas mangueiras Do trocador de calor ali Dar uma olhada ali também Pra ver se ali Não tá entupido nada Mas, cara Tô tentando ver os periféricos, né? As partes de fora ali Mas, se não for nada disso daí, cara Daí só resta Abrir o cabeçote mesmo Tem algo entupido aí dentro Talvez aquelas fuligem lá entupiu Aí é um BOzinho maior, né? Mas a gente tenta Antes de chegar Numa desmontagem aí Do motor Pra ver se acha algo mais fácil, né? Porque imagina Você desmonta o motor Você vai ver ali Tá ali o problema do lado ali, né? Então é isso Eu vou Vou fazer mais uns testes aqui E vou acompanhando vocês aí Beleza? Porra 2 mil quilômetros a moto, cara Ele comentou que foi no evento aí Deve ter dado uns cortes de giro também Que ele falou que deu uns cortes de giro E, cara Não sei Pode ter danificado alguma coisa aí Não relacionado só a cortar o giro Mas Alguma coisa deve ter forçado aí Vibrou demais a moto Sei lá, cara Aquela tinta que eu achei ali Muito estranha Então São coisas que a gente não descobriu ainda Mas Vão acompanhando aí a novela Que uma hora a gente chega aí No diagnóstico Galera Aquelas coisas de tinta Que eu falei pra vocês Tá aqui Vai essa peça aqui, né? Onde vai o acoplado A válvula termostática Aqui, tá? Ó Olha de onde que tá saindo a tinta aí Tá vendo aí? Os caras na fábrica pintaram aqui, ó Tá? Isso aqui Com a temperatura do arrefecimento Ele Ele desgruda aí, ó Tudo isso daí é o que desgrudou A minha desconfiança aqui É que esse motor aqui A parte de cabeçote aqui Entupiu Com essa Com essas fuligens Que saíram aqui do Do sistema aqui, né? Essa tinta aqui Que desgrudou daqui Que fica tipo uma folha E a minha desconfiança aqui Tudo leva a cria aí Que tá entupida aí A parte do cabeçote, né? Então vou ter que Eu vou tentar algumas coisas aqui Passar um ar É O duro que o duto é muito pequeno Fazer algumas tentativas aqui Mas Tudo tá levando a cria aí, cara Que nós vamos ter que tirar Esse cabeçote fora E vamos ter que Fazer ele fora aí Pra gente poder tá removendo Essa sujeira aí Eu não gostaria Por isso que isso vai demandar Um monte de água grande, né? Sacar o cabeçote da moto Mas vamos ver Vamos tentar ter onde der aqui Se não der certo mesmo aí Não tem o que fazer Uma sujeira aí, ó Salve, galera Beleza? Vamos começar um vídeo aqui Dessa moto, tá? É uma CB650R2020 Essa moto aqui tem 2.000 km, tá? Então vou fazer esse vídeo aqui Pra galera Principalmente pra aqueles que tem São donos dessa moto, né? E também Principalmente pra galera da graxa aí Os mecânicos Eu passei um perrengue Com essa moto aqui, galera Eu vou contar a história pra vocês Desde o começo Foi assim Essa moto O cliente relatou aqui Foi num encontro aí e tal Ele falou Cara, pra falar a verdade Tirei a moto fora de gírio Mas aí umas 2, 3 vezes E daí ela Eu fui avisado Que tava jogando fluido pra fora, né? O rapaz de moto parou Falou, cara Sua moto tá jogando fluido pra fora e tal E a temperatura foi Subiu lá No vermelho Ele desligou a moto Conseguiu chegar até em casa Nessa deliga e desliga a moto, né? Esperando esfriar E trouxe pra mim de carretinha A moto aí, tá? Veio na carretinha Quando essa moto chegou aqui, galera Realmente Falei, pô Vamos ver o que aconteceu primeiro Peguei ela Fui dar uma volta Realmente a moto tava esquentando demais Mesmo andando, né? Refrigerando Ela não abaixava a temperatura E imediatamente já voltei pra oficina aqui Já comecei a fazer o processo de verificação, né? Pra ver o que que Tava de errado com a motota O primeiro passo Foi tirar aqui o... A tampa do radiador, né? Foi tirada a tampa do radiador dela Essa moto tava como se fosse uma espécie de plástico Eu tenho aqui um pedaço que eu guardei Eu vou mostrar pra vocês aí também Ah, deixa eu mostrar já Guardei aqui, tá na ordem de serviço, galera? Também tem no vídeo aí que eu fiz, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês um pedacinho aqui, ó Olha aí, ó Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é um pedaço de plástico, tá, galera? É... Plástico não, de tinta, né? Ele parece um plástico, né? Que ele... Mas esse aqui é um pedaço de tinta, tá, galera? Essa aqui é uma folha de tinta que saiu Deixa eu guardar ela aqui pra mostrar pro cliente depois Por quê? Essa moto, ela... Eu tava... Eu tava achando que ela saiu do radiador Por dentro de algum lugar do motor, tá? É... Então, quando eu... Primeira vez que eu tirei a tampa Ela tava na tampa ali No bocal da tampa ali Onde faz a vedação ali com o radiador Tava com essas... Tipo com essa folhinha aí Digamos assim Só que pequenininho, tá? Provavelmente ele quebrou Jogou no sistema de arrefecimento ali E por isso que... Agora eu tô contando pra vocês Porque agora tudo faz sentido, né? Por isso que da primeira vez Essa moto jogou fluido pra fora, tá? Porque ela... Ela entrou ali entre a borracha Entre a tampa do radiador A borracha de vedação com o radiador E essa moto, né? Daí automaticamente ele não vedou Encheu o reservatório E ela jogou no chão Fazendo isso Essa moto entrou o ar no sistema, tá, galera? Ela entrou o ar no sistema Porque ela jogou fluido pra fora E entrou o ar no sistema, né? Porque jogou muito fluido pra fora Então, assim O que eu fiz aí? Como eu achei esses vestígios Eu precisava investigar o que era, tá? Então foi tirado o radiador dessa moto Tirei o radiador Achei pedaços grandes Esse pedaço que tava aí Tava dentro do radiador A outra... A outra... Porque daí, assim... Isso daí, cara Gera um monte de... De... Possíveis defeitos, tá? Pode ser uma válvula termostática, né? E outro ponto também que eu percebi Quando tava desmontando a moto Só um lado do radiador esquentava E o outro lado ficava frio, né? Então isso dava entender pra gente Que o sistema não tava... Não tava circulando, tá? O suficiente Então aí entra Entra a válvula termostática, né? Porque a gente sabe que pode travar Uma válvula termostática Apesar de 2 mil quilômetros Mas tudo pode acontecer Mas eu tirei a válvula termostática Consegui tirar ela Deixar a moto sem válvula termostática Montei a moto sem válvula termostática Do mesmo jeito, cara A moto do mesmo jeito ali Esquentando Só um lado do radiador A moto com a temperatura lá em cima Não desligava Beleza Tirei a válvula termostática Putz, cara Daí você começa a procurar, né? Radiador Será que aquelas sujeirinhas Que saiam ali de tinta Entupiam o radiador? Pode acontecer Mas não era, tá? Inclusive peguei de outra moto Tá fazendo manutenção Uma GSXS Coloquei ali o radiador Que é bem parecido Um pouquinho maior Só adaptei a mangueira ali Pra fazer um teste, cara Continuou do mesmo jeito Então, assim É um processo De a gente ficar procurando O que quer Eu pensei Pô, não pode estar circulando De repente pode ser uma bomba d'água Tirei a tampa da bomba d'água Vi se a ventoinha ali De repente quebrou o eixo, né? É difícil acontecer isso Mas pode acontecer Quebrou o eixo da ventoinha De repente Da bomba d'água Pode ser Não tá circulando Verifiquei Isso também não é Tá, galera? Então, assim Resumindo, cara Eu perdi Uns 3, 4 dias Mexendo nessa moto, tá? Eu até Numa dessas desconfianças, né? Como a gente achou Aqueles pedaços de tinta Eu até achei Que tinha entupido Alguma galeria do motor, tá? Falei, cara Será que saiu tanta tinta assim? Essas tintas que eu achei No radiador Uma dessas não foram Pra dentro do motor Entupir alguma galeria, né? Ali, porque aquilo, galera São várias galerias, né? Lubrifica o cilindro A parte do cabeçote Aqui Poderia ser alguma coisa Do tipo também, tá? Testei vários fluxos Com a mangueira mesmo Colocava a mangueira Saia por lá Aí nisso eu peguei e tirei Ela tem uma Como se fosse uma caixa Aqui, né? Que junta as mangueiras Da saída do lado direito Do lado esquerdo Deixa eu pegar o celular Vou mostrar Fica mais fácil Acho que fica mais dinâmico Também, né? Então, assim, galera Tem uma centralzinha ali Uma caixa ali, né? Onde é ligado É uma conexão, né? Liga essa daqui Ele acopla ali A válvula termostática Também, né? A válvula termostática Fica do outro lado Fica aqui pra cima Tá? Traz a buzina ali Então, verifiquei Como tirei a válvula termostática Falei, cara Vou ter que arrancar o radiador Arranquei o radiador fora Arranquei o escapamento fora Pra gente poder ter acesso, né? Essa caixinha ali Onde que é feita as conexões E ali, galera Eu vou colocar um vídeo pra vocês Umas imagens aí Ali foi onde que eu achei O ponto De onde que tava saindo essa tinta, tá? Então, esse motor Fizeram a cagada na Honda De ter pintado essa parte de fora Na meu ver Não tem por que pintar aquilo ali Mas Como que eles que pintaram o motor aqui Foram pintando essa parte do motor aqui E pintaram ali junto, tá? E ali é uma parte interna Ali onde que vai o fluido de radiador, tá? Então, ali com a temperatura Isso aqui, cara Imagina a temperatura que chega Isso aqui do fluido, né? Pense, cara É difícil uma tinta aguentar, né? Por muito tempo isso daí Então, essa tinta Ela tá saindo ali Pode ser que venha dar problema Nessas motos aí, né? Essa aqui pode não ser a primeira Mas, enfim Essa tinta que tava ali Não aguentou Tá? Aí ela tá saindo Então, essa tinta foi tirada Eu lixei ela toda ali Tirei todo o material Pra que esse problema De entupir a tampa do radiador Não venha acontecer mais Agora vem o ponto aí A chave do vídeo Eu tava cogitando desmontar o motor já, tá, galera? Porque eu já tinha visto tudo Na moto Já tinha visto o fluxo Já tinha visto o radiador Já tinha tirado bomba d'água Eu falei, cara Eu tenho que abrir esse motor Deve ter alguma galeria entupida Não é possível Mesmo colocando o fluxo de água ali Saindo Eu falei, cara Será que não tá saindo o suficiente Pra refrigerar? Mas não é, galera Então, esse é o ponto Já tinha até passado a mão de obra Pro cliente Eu falei, cara Vou tentar mais algumas coisas aqui Porque assim, galera O que eu acho? A gente tenta Eu tento o máximo que der Pra não precisar abrir o motor Porque você já imaginou Ter que abrir esse motor aqui Tirar cabeçote Ver essas coisas assim Cara, é uma coisa que A moto tem 2 mil quilômetros Sabe? Se fosse preciso Lógico que eu teria que abrir Mas eu tento o último Perdi vários dias Mexendo nessa moto aqui Testando tudo Pra ter certeza Que eu vou ter que abrir o motor, tá? E hoje, cara Era o último dia que eu falei, cara Hoje eu vou chegar na oficina Eu vou mexer mais alguma coisa lá Cheguei aqui de manhã Fiquei pensando Fiquei meditando Cara, falei Não é possível, cara Essa moto aqui Tem que abrir o motor, cara Galera Ó, agora o vídeo Pros mecânicos aí, tá? Eu acredito que isso aqui Vai ser muito problema Concessionária eu não digo Porque talvez Eu recebo um treinamento lá Outra coisa Ah, Rodrigo É por que você não olhou No manual de serviço da moto Cara, essa moto é difícil Deixar manual de serviço Cara, moto muito nova E a gente acaba acostumando É um erro, tá? Aí eu vejo a parte Que eu assumo o meu erro, né? É uma falta de conhecimento Mas Teve um ponto hoje aqui Que eu tava pensando Eu falei Cara, sensor de temperatura, né? Sensor de temperatura Eu falei Putz, será que o sensor Não tá marcando? Certo? Mas não explica ali Daí eu pensei Pô, mas não explica Só um lado do radiador Tá esquentando, né? Eu tava vendo Que a moto não tava circulando Mas aí, galera Olhando aqui Tem um caninho ali, cara Tem um caninho ali, ó Ó, em cima do sensor aqui de temperatura Tem um caninho Eu fui seguindo esse caninho E olha aqui, ó Um sangrador, cara Galera Geralmente nas motos assim, ó Você vai encontrar sangrador, né? No cilindro Aqui na frente Você vai encontrar ali Na bomba d'água Tá? Pra tirar o ar ali Tem aqui no radiador também, né? Um Outro dreno aqui Pensei Falei, cara Já vi ali Tem um sangrador ali Tem um sangrador ali Beleza Pô, sangrador não é, né, cara? Falei, tá Procurei mais alguns escondidos ali Não achei Aqui, galera Essa moto Ela foi feita um sangrador Ó Ó o sangrador aqui Você vai falar assim Ah, mas tá bem visível Pra galera da Graxa que conhece Sabe que isso aqui é muito parecido Com aquele Aquele sangradorzinho ali Que fica na caixa de filtro de ar, né? Porque na caixa de filtro de ar Sempre junta um pouquinho de óleo ali E é feito um dreno, tá? Na minha cabeça Quando eu tava mexendo aqui Isso aqui fica bem escondido, tá, galera? Isso aqui fica assim, ó Tá? Na minha cabeça Quando eu tava mexendo aqui Eu olhei até aquilo ali Pensei Falei, ah Da caixa de filtro de ar, né? Olha onde que tá aqui Mas, galera Ele passa escondido ali, ó A mangueira vem ali pra baixo E nessa De achar que era o sensor E eu enxerguei o caninho E fui seguindo ele Achei esse cara aqui, ó E esse cara aqui É um dreno, cara O que que acontece? Isso aqui Ele tem uma válvula, tá? Eu tava fazendo a sucção dele aqui Eu vi que ele tem uma válvula, tá? Justamente pra quando o sistema Dá Dá Da pressão ali Ele não deixar Não, isso aqui não seria Só isso aqui Não seria possível aguentar Uma pressão De radiador, tá? Então ele tem uma válvula ali Quando ele esquenta Ele fecha, tá? Mas quando tá frio Ele serve pra tirar o ar do sistema Cara, se isso aqui não for sangrado, galera Uma outra parte do motor Não é refrigerado, tá? A água não circula E tendo um ar grande no sistema Isso aqui Ele não refrigera a moto Cara Quando eu tirei esse dreno aqui A água tava no topo aqui, ó Quando eu tirei o dreno A água Eu fiz assim, ó Coloquei mais quase um litro De fluido de radiador Em 700ml Foi a mais De fluido de radiador Colocando isso daqui Cara, zerou o problema Então, galera Só pra finalizar o vídeo aqui Qual que é o meu veredito aqui, tá? Em relação ao serviço Em cobrar e tal Eu acho que é justo aqui, né? Por conta do Das tintas que estavam saindo ali e tal Eu vou cobrar uma mão de obra referente A isso daí, tá, cara? Porque Aqui a parte do dreno Realmente foi uma falta de conhecimento, tá? Foi uma moto Que é modelo novo, né? E a gente não tá acostumado com a moto E é um sistema que é novo, né? A gente vem acompanhando as motos aí Todos seguem mais ou menos o mesmo padrão Lógico Tem uma ou outra ali Que tem uma diferençazinha No sistema de sangramento e tal, né? O sistema de arrefecimento Cada moto tem a sua Embora muitas sejam bem parecidas, né? Mas realmente Esse sistema aqui A gente não tinha pego ainda, tá? Então, assim Eu não posso cobrar Vamos supor aí Eu fiquei aí Cara, acho que eu fiquei uns 3, 4 dias Nessa moto aqui, cara Não posso cobrar isso daí, tá? É injusto Eu vou cobrar Realmente aqui a mão de obra De ter tirado a tinta ali, né? Porque eu tenho que arrancar escapamento Tive que tirar a válvula termostática, né? Então Cobrar o que é justo Referente a isso daí Infelizmente Esses dias que eu trabalhei a mais Por falta de conhecimento, né? De conhecer aqui a peça Do sistema Infelizmente Eu vou ter que arcar com esse pedido Mas Deixa eu virar aqui, ó Mas eu fiquei feliz Eu falei, cara Eu vou fazer o vídeo Porque eu sei que tem muita gente aí Entusiasta Os colegas da graxa Pelo menos O tempo que eu perdi As horas que eu perdi do trabalho Outras pessoas não vão perder, tá? Então eu fiz esse vídeo pra vocês aí mesmo Tamo junto, tá, galera? Nesse mundo a gente tem que se ajudar ainda Então eu falei, cara Eu vou aproveitar isso daqui Pra alertar outras pessoas Não perder tanto tempo assim Como eu perdi Mas o importante é que resolvemos E eu vou cobrar o justo, tá? Referente só à mão de obra Que eu fiz ali do cliente Beleza? Então é isso aí Vamos encerrar mais um trabalho aqui Eu vou finalizar a carenagem ali Vou montar tudo Dar uma voltinha com ela na rua Mas tá aí Querem ouvir o barulho do brinquedo? Já vou filmar pra vocês aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti